Olá, pessoal! Aqui estamos com mais uma edição da Agenda Cid Sound TV. Nessa semana temos... No Lions, na quarta, o Sil comemora o aniversário do Lennox. Na quinta, no Caos, Tibira Tranca Rua apresenta Johnny Walker. A The Edge, no Moving, tem Adnan Sharif e Marcelo Vohr. Em Belo Horizonte, o Deputa Madre faz a Chili Beans Party. Na sexta, tem a Tecnolovers na Trackers, com Maumau e Anderson Noise. O Mono faz a Connect, com Brand Solo e Lisa Fly. No sábado, tem comemoração dos 10 anos da Red Candy, com o Steven Corre. A Clash apresenta Felbook, Database, Ecológico e Ulisses Nunes. No Absolute Inn, quem comanda as picapes é a DJ Mismar. No domingo, o Espaço Cultural Puxadinho da Praça tem a Confusion Party, com Tóquio Savana. É isso aí, pessoal! Até a próxima Agenda Cid Sound TV. Tchau!